E seguimos todos juntos estudando o livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje teremos Pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar, ou o hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações de oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. E superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria. Em agitação constante, plasmando as criações temporárias adestritas à nossa necessidade de progresso. No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas. Em variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino, vibra o pensamento imensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Pensamento das criaturas No princípio elementar, fluindo e incensamente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres e da matéria mental dos seres criados, estudando o pensamento ou o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super, super, ultra, curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Os espíritos aperfeiçoados, que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmos, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida, nas variadas esferas da natureza. No encalço de aquisições celestiais, que por enquanto estamos longe de perceber, a mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico, e a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se, em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Corpúsculos mentais Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, e matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas, ou dos sistemas atômicos, prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil, em que todos nós achamos submersos, e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Temos ainda aqui as formações corpusculares com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Isso nos compere naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons e nêutrons, positrons, elétrons, fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura de nossos apontamentos. Assim é que o halo vital, ou aura, de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quantas de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprime em frequência de cores peculiares. Meus amigos, dá para a gente fazer as analogias necessárias aqui para entender o porquê das cores das nossas auras, não é verdade? Porque é uma irradiação nossa, atômica, de cor característica, segundo a frequência que cada um imprime. E eu quero, antes de continuar a leitura, lembrar que aqui positivo e negativo não se refere a energias espirituais, é eletrônica, é a eletricidade que nós estamos falando, é polaridade da física. Certo? Seguindo. Essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou estados de agitação, pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Os espíritos, então, digo eu, capazes de verem essas cores, essas energias, sabem o que cada um de nós é, pela cor, pela frequência e tudo mais. Matéria mental e matéria física Imposição vulgar, acomodados a impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados, na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais, nas órbitas dos átomos, da mesma natureza, a causa da agitação, em estados menos comuns da mente, quais seriam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. Meus amigos, estamos percebendo aqui porque, olhando do ponto de vista físico, as orações das pessoas atingem determinadas altitudes ou frequências de onda para serem lidas por aqueles a quem se destinam. Tudo é física. Continuando. Assim considerando, a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Entendemos agora porque toda aquela explicação científica inicial. Indução mental. Recorrendo ao campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, a corrente mental se espraia segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhes evidenciarem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demandem. Tanto quanto, no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo se detenha, propriedades eletromagnéticas podem transmiti-las a outro corpo, sem contato visível, no reino dos poderes mentais. A indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as próprias peculiaridades em outra corrente mental, que se desintonizem, assim como um rádio, não é verdade? E tanto na eletricidade, quanto no mentalismo, o fenômeno obedece a conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Compreendemos assim, perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação. indutiva, atraindo para si, para si mesma, os agentes, por enquanto imponderáveis na terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Por isso, por isso, meus amigos, a importância de a gente manter pensamentos e vibrações positivas, ou melhor, não quero misturar positivo e negativo com a física aqui, coisas felizes, coisas alegres, coisas que levam ao crescimento e não o oposto. As formas, pensamentos. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a tele-mentação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos Espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defeso de conhecimento, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhes assemelham, ideia essa que, para logo, se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim, espontaneamente, em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Essa projeção, e é, nessa projeção de forças, a determinarem o cuponsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o Espírito no mundo das formas-pensamentos, com construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam um passo ou nulo-escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem, que constrói estradas para a sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Durante todos os nossos estudos dos livros de André Luiz, em vários deles eu citei a obra de C.W. Liedbeter, é um livro que chama As Formas Pensamento, que mais uma vez vou recomendar que busquem, ele está na internet, quem não encontrar, podem me procurar, que eu encaminho o arquivo PDF, para que percebam as formas que cada um de nós cria, no plano espiritual, no plano mental, no plano em que nós não podemos ver com os olhos físicos, umas formas maravilhosas ou terríveis, para que possamos ter mais responsabilidade quanto aos nossos pensamentos, quanto às nossas ideias, quanto aos nossos desejos, porque estamos construindo tudo. E se esse nosso pensamento, como o texto agora disse, se une a outros pensamentos similares, ele vai ganhando força e densidade. Por isso vivemos num planeta tão difícil. Por isso existe um umbral. Por isso existem os planos físicos de qualidades superior espiritual. Isso tudo depende da qualidade dos pensamentos de cada um de nós. Ficamos mais uma vez por aqui e eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.